Olá, amores! Meu nome é Camila Godoy, eu sou uma das mulheres da banda clandestinas, e este é o 29º episódio dos Diálogos Clandestinos, a minha coluna semanal para a revista Diálogos do Sul. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, corre lá, faça sua inscrição. Se você gostar desse vídeo, por favor, dê um like e compartilhe-o com as pessoas que você ama. Fortaleça a nossa luta, fortaleça o jornalismo independente. O campo democrático, as pessoas que militam pela democracia, já vêm se movimentando em função das eleições de 2022 para presidente, governadores, para assembleias legislativas e para o Congresso Nacional. Há uma expectativa muito grande com o resultado das próximas eleições para que possamos todas, todes e todos, vencer o fascismo e este governo de ocupação militar. No entanto, não podemos fazer nossos cálculos políticos contando com as eleições como algo dado, como algo que está garantido. Na verdade, vamos precisar lutar centímetro por centímetro para conquistar, ou melhor, para reconquistar o território comum da democracia em nosso país. A democracia que já não existe desde o golpe que retirou do poder, que derrubou a presidenta Dilma Rousseff em 2016. As eleições de 2018 somente foram consentidas, somente ocorreram sob a tutela, sob o controle dos militares. Lembrar que o general Vilas Boas, então comandante do Exército, interferiu diretamente sobre a eleição, impedindo que o ex-presidente Lula pudesse competir, sendo ele o favorito para vencer as eleições. Temos hoje um governo de ocupação militar, inclusive com muito mais militares ocupando cargos no poder executivo do que tínhamos na outra ditadura de 1964 a 1985. E Bolsonaro é um projeto dos militares. Os militares escolheram a dedo esse fascista, misógino, racista, LGBTfóbico. Um criador do caos. Os militares, que também compartilham desta visão de mundo machista, racista, LGBTfóbica, escolheram Bolsonaro para ser apenas ele mesmo, para criar o caos. Os militares ocupam cargos no governo, comandam o país e sempre que o Bolsonaro representar o caos absoluto, eles vão se apresentar como o poder moderador, como os moderados que vão salvar a nação do caos. Essa história de Bolsonaro falar de meu exército, de, entre aspas, humilhar o exército e as forças armadas, Essas contradições aparentes, ou até mesmo o general Santo Cruz sendo um opositor, entre aspas, ferrenho ao governo Bolsonaro. Todas essas contradições são jogos de cena do partido militar. O partido militar que está por trás de todas essas ações, controlando os atores, ao modo daquilo que a teoria da guerra híbrida muito bem explica. Tudo o que vivemos até hoje, nesses últimos dois anos, todas as mortes devido à Covid, têm que ser imputadas aos militares que comandam o nosso país, e que não vão abrir mão do poder facilmente. Portanto, é um grande desafio que as forças democráticas têm pela frente para restaurar a democracia burguesa no país, todas, todes e todos, incluindo democratas liberais, democratas socialistas, democratas anarquistas, democratas comunistas, todas, todes e todos, precisamos lutar para garantir primeiro, com muita mobilização popular, que realmente tenhamos eleições em 2022. Se tivermos essas eleições, precisamos de muita mobilização popular para vencermos com um candidato democrata as eleições. Se vencermos as eleições, precisamos continuar em mobilização permanente para garantir que esse candidato tome posse. E em mobilização popular permanente, nas ruas, ocupando o tempo todo, vamos precisar de muita força para obrigar os militares a voltarem para a casena e cumprirem apenas a sua função enquanto uma instituição de Estado. É importante, é essencial acabar com o partido militar. Ou seja, a gente precisa lutar muito para acabar com a interferência, com a tutela dos militares na nossa política, que deve ser regida por civis, por nós, população civil. É essencial lutarmos muito para acabar com o partido político militar, o partido militar, e para reconstruirmos uma democracia em nosso país, mesmo que seja uma democracia burguesa, a princípio, num primeiro momento. Um grande beijo a todas, todos e todos, e até o nosso próximo encontro aqui, nos Diálogos Clandestinos. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.